A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quando te aflito te foge, assim não queres mais falar Diz-me agora em meus olhos, como é que faz que pensa em mim Diz-me quando passei ao teu lado, se não sou nada para mim Diz-me agora em meus olhos, que eu já não sinto os mais amor Enquanto estirei em seus braços, tu lhes sorriso em qualquer dor Diz-me por favor Diz-me agora em meus olhos, como é que faz que pensa em mim Diz-me quando passei ao teu lado, se não sou nada para mim Diz-me agora em meus olhos, que já me sinto os mais amor Diz-me agora em meus olhos, que já me sinto os mais amor Diz-me quando passei ao teu lado, que já me sinto os mais amor Diz-me quando passei ao teu lado, que já me sinto os mais amor Diz-me agora em meus olhos, que já me sinto os mais amor Diz-me agora em meus olhos, que já me sinto os mais amor Vestido de lembranças, no jardim da saudade A vida traz mudanças, mas tudo é verdade Fiquei sem ti, sem perceber O que estava a acontecer Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui A tua espera de braços abertos Para te amar Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui Com a certeza que o amor por ti Não vai acabar Volta Volta, estarei sempre aqui Recordo a tua boca O teu olhar profundo E minha alma louca Foi morar Foi morar no teu mundo Fiquei sem ti Sem perceber O que estava a acontecer Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui A tua espera de braços abertos Para te amar Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui Com a certeza que o amor por ti Não vai acabar Volta, que eu espero por ti Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui A tua espera de braços abertos A tua espera de braços abertos Para te amar Volta, que eu espero por ti Volta, que eu espero por ti Volta, estarei sempre aqui Com a certeza que o amor por ti Não vai acabar Volta Volta Não sei o que fazer para te apagar da minha alma Nada mais importa quando estou longe de ti Mas quando te vejo o meu coração dispara Vivo louco para te sentir Diz-me o que é que eu faço para esquecer o teu sorriso Dá-me a minha vida para ter um beijo teu Mas tenho certeza que um dia vais dizer Quero fazer parte do teu céu Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por ti até morrer A primeira vez que te beijar Ai eu vou enlouquecer Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por ti até ao fim A primeira vez que te abraçar Nunca mais vamos esquecer Oh 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 Dos meus sonhos Vivo na esperança Que te apaixonas por mim Sempre que te vejo Fico louco de desejo És a mulher certa para mim Sei que um dia vais-te apaixonar Vou esperar por ti até morrer A primeira vez que te beijar Ai eu vou enlouquecer Sei que um dia vais-te apaixonar Vou esperar por ti até ao fim A primeira vez que te abraçar Nunca mais vamos esquecer Oh 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 Sei que um dia vais-te apaixonar Vou esperar por ti até morrer A primeira vez que te beijar Ai eu vou enlouquecer Sei que um dia vais-te apaixonar Vou esperar por ti até ao fim A primeira vez que te abraçar Nunca mais vamos esquecer Oh 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 Oh-oh-oh